Pessoal, nós estamos aqui no Parque da Juventude, porque nesta quinta-feira, dia 2, feriados de finados, acontecerá a quinta edição do Adora Itatiba. Quem tem todas as informações e vai falar com a gente agora é a pastora Juliana. Pastora, muito obrigada pela entrevista. Para vocês é uma gratidão imensa ver o Adora, que foi plantado lá no finalzinho, tendo esse reconhecimento tão grande, pessoas de fora, que estão vindo para cá, que tem um objetivo muito importante, que é levar a palavra de Deus. Olá, boa tarde. Nós que agradecemos em primeiro lugar, Olha, não tem nem palavras para expressar a nossa gratidão. É uma sementinha que realmente tem sido plantada e a cada ano nós temos visto crescer e sabemos que isso é o começo de grandes coisas que Deus tem para nós e para a nossa cidade. E a programação é extensa, né pastora? E os shows são realmente bastante esperados. Qual a programação de shows para o pessoal na quinta-feira? Esse ano nós vamos ter várias participações, como todos os anos, das igrejas locais daqui. Então são bandas, ministérios das igrejas locais. E esse ano nós vamos contar com a participação do Xaropinho. Então a parte da noite, a partir das sete e meia da noite, ele vai estar aqui conosco, contando do seu testemunho. E vai ser bem legal, ele é bem divertido, né? Então vai ser show de bola. E tem também uma estrutura para a família, para as crianças, uma praça de alimentação completa. Sim, está recheado de coisas legais, praça de alimentação com muita coisa gostosa. Vamos ter uma parte que é muito especial, que a gente enfatiza bastante, que é a parte das crianças. Então a gente vai ter uma tenda Kids com oficinas de brinquedos, contação de histórias, teatros, fantoches. Então brinquedos infláveis. Vamos ter aqui sete brinquedos muito gostosos. Então assim, papai e mamãe, vale a pena trazer seus filhos, viu? Pastor, o Adore Itatiba, ele é um evento gospel, mas vale lembrar para o pessoal que todo mundo, independente de crença, religião, será muito bem acolhido por vocês, né? Sim, nossa, nós aguardamos todo mundo, por isso que nós envolvemos atividades extras, exclusivamente para todas as pessoas. É um único Deus, né? Um só Deus. Então assim, todos estão convidados, independente de religião, realmente. É um dia de muita festa, muita alegria, muita música. Todos estão convidados mesmo. Tá certo. Agora eu vou deixar esse espaço aberto, então, para você fazer um convite para o pessoal que está em casa, passando os horários aí. Que hora o portão estará aberto e até que horas o evento segue? Tá jóia. Então eu quero deixar aqui o meu convite especial para você, família itatibense, você papai, você mamãe, você jovem, adolescente, seja de idade que for, esteja conosco aqui no dia 2 de novembro, a partir das 10 horas da manhã, vai ter muita coisa rolando, aula de boxe, aula de zumba para quem gosta, vai ter atividades muito gostosas. Então assim, de coração, eu quero contar com a sua presença. Vamos fazer desse dia um dia de celebração, de festa, muita, muita alegria. Eu espero por vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho